Sejam muito bem-vindos, meus amigos e meus amigos, eu sou o Rodrigo, da Artificial Beyond, e nesse vídeo modelamos um coqueiro em 3D no Blender. Apesar de não ser portador de nenhum dom artístico digno de nota, uma das minhas partes favoritas da criação de jogos é justamente a arte. Mesmo que seja muito mais simples usar assets prontos ou produzidos por profissionais, sempre que é possível, eu acabo assumindo essa função. Para o 3D, o meu programa de escolha é o Blender, e hoje eu compartilho com vocês o processo de criação de um coqueiro em low-poly. Ele faz parte de um novo projeto, então aguarde por mais novidades. Aliás, se inscreva no canal, pois em breve teremos um vídeo mostrando todos os passos para exportar modelos feitos no Blender para a Unreal Engine. E se gostar do vídeo, deixe o seu like. E se gostar do vídeo, deixe o seu like. E se gostar do vídeo, deixe o seu like. E se gostar do vídeo, deixe o seu like. E se gostar do vídeo, deixe o seu like. Gra-ie-ie-ie-ie Gra-ie-ie-ie-ie This is a statement to appreciate all that is vacant It's just for the taking If you make up your mind, you can take it I'm never complacent I would work in a mansion or basement, yeah There's no replacement for persistence It's a patience, yeah In this life, I wanna be soaring To feel sun inside when it's pouring And I'll fight till anxiety is pouring I'm so sick of my mind's extortion My whole life I just wanted someone Who would notice me My whole life I just wanted to be somebody to be Yeah, I just wanna be great 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 Tchau, tchau 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 Muito obrigado por ter assistido até aqui, um grande abraço e até mais Tchau